Segundo dia de exposição, você está acompanhando agora a segunda parte desse vlog. Estou vestindo aqui um barongue, que é uma roupa temática filipina. É esse show que conta com cerca de 700 cães do mundo inteiro. Cães brasileiros, cães da América do Sul, Europa, Estados Unidos, Ásia, África e até Austrália. Ou seja, todos os continentes estão reunidos nesse super show tradicional, que sempre acontece em janeiro, aqui nas Filipinas. Não é minha primeira vez, então estou muito feliz de estar aqui. Desde que eu vim pela primeira vez, eu quero sempre estar aqui, porque é um show fantástico. Premiação já colocada na mesa, tudo organizadinho. O show já vai começar. Segundo dia de exposição, sexta-feira, dia 19 de janeiro. Vamos começar o segundo dia de exposição e o segundo vlog, né, gente? Vocês viram os dois primeiros dias de evento, que foi o show de grooming, né? Junto com o primeiro dia de exposição de conformação. E prometo mostrar todos os cães, ou quase todas as raças, que eu consegui filmar dentro da minha possibilidade de tempo. Que vocês sabem que eu também estou mostrando o cachorro aqui. Então, você que assistiu o primeiro vlog e ficou sentindo falta de alguma raça, algum cachorro específico. Esse vlog eu vou trazer pra você. Vou tentar filmar o que eu ainda não filmei. Uma coisa que eu achei muito inteligente é o seguinte. Como são 12 shows, né, 3 exposições por dia. O que eles fazem? O ringue das raças é sempre o mesmo. O que vai mudando é o juiz. Então, por exemplo, Bassenja no ringue 2. Morem! Bassenja no grupo 2. Desculpa, Bassenja no ringue 2. E será no ringue 2 o tempo todo. Isso, sairá mudando o juiz. Então, assim, é mais fácil com que a gente não se perca dentro de uma confusão de raças, juízes diferentes. Enfim, muita informação, mas facilita pra caramba o julgamento, né? E a organização dos expositores. Rebeca, eu estou filmando suas habilidades. A galera, aprendem com a melhor, hein? Pensou em terra... Terrier pensou em Rebeca Cross. Preparando aqui um Scottish Terrier. Lakeland Terrier. Também aqui sendo preparado. E daqui a pouco, Jack Russell. O painel de Terrier aqui está com um número de raças bem legal também, ó. E sendo julgado agora, Fox Terrier de pelo liso. Como perguntaram, ó. Não tem nenhum American South for Shire inscrito. Eu vou me recordar o ano. Se não me engano, foi em 2007. Eu vim pra cá com a Estrela. Uma cadela criada pelos Canects, né? Do Bruno de Castro, Eduardo, amigos nossos. E nós... Eu apresentando a Estrela aqui. Eu ganhei grupo com a Estrela. O American South for Shire. Vou mostrar uma foto pra vocês. É... Foi o primeiro American South for Shire a ganhar grupo aqui nas Filipinas. Foi um momento muito... Muito legal. Vou recordar essa foto aqui do passado pra vocês. Gente, olha esse Kudel Toy. Que lindo. Ele tá com o pelinho da orelhinha ali amarradinho, né? Pra... Proteger, né? Enquanto ele não tá pronto, né? Gente, essa é a Tracy de 15 meses. Um Poodle Toy. Olha a conexão, gente. Que linda. Um pinguinho de gente, olha. Beautiful. Congratulations. Então, boa sorte pra Tracy hoje. Quem tá ali com ele de terno é o Shomim Kok. É um juiz da Singapura. Amigo nosso. É... Criador também... Foi criador também de Bacenge. E já jogou no Brasil. A exposição de aniversário do CBKC. E chegando agora na área... Um African Hound. Na apresentação, Tito Júnior. Família inteira é fã do nosso canal. E eu não podia deixar de prestigiar. Linda apresentação. Cachorro também brasileiro. Raça Boxer. É muito competitiva aqui. Mas tá lá. Tito firme e forte fazendo a sua bela apresentação. Raça dandy de Monterrer. Raça dandy de Monterrer. Raça dandy de Monterrer. Uma raça muito engraçadinha, porque ele tem esse pompom na cabeça, o corpo mais alongado. Mas não é um Dachshund, é um verdadeiro Terrier. Um pouquinho da raça Chihuahua de pelo longo pra vocês. Vencedor desse cachorrinho americano. Com a Händler e proprietária. Vencedor de classe, né? Gente, olha aqui a Nina com o Iris Seter, que foi o cão que venceu o Best Show no primeiro dia. Ele é um cachorro nascido na Austrália e é de propriedade da Nina, que é russa, com o criador australiano. Qual o nome dele? Madness. 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 Parabéns! Quem ganhou o Bastion Show foi um Korg da Coreia. Inclusive o criador, o Key Handler, está ali na ponta de azul. Com o filho desse cachorro que ganhou o Bastion Show, esse rapaz. Hello! Ganhou... o filho do Newman. Era o único cachorro que ganhou o Bastion Show, o World Dog Show de Shanghai era Newman. Ele está mostrando agora o filho do Newman. Um pouco do grupo 9, julgado por José Arnaldo, juiz brasileiro. Grupo fortíssimo. O Zernaldo agora tem uma missão de extrair os melhores quatro cães do grupo. Difícil, né, gente? Maric! 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 Vitam! Roque Meine. Verrogue queria! O que é isso? Mais de 100 cães no grupo, 9 julgados aqui para o Zé Arnaldo, ele está com o troféu Mas o primeiro de grupo é o cão da raça Bichon-Préger, ele já tinha feito um corte, não consegui pegar o grupo inteiro Terceiro de grupo, o cão da raça Bulldog francês E quarto de grupo, o cão da raça Bichon-Préger Muita torcida, as pessoas comemoram o quarto de grupo porque é uma exposição muito prestigiada Muito grande, gente do mundo inteiro Então esse foi o julgamento do grupo 9 do Zé Arnaldo Uma grande alegria e uma grande surpresa ser convidado para a maior exposição da Ásia Uma exposição muito competitiva, muitas raças onde você tem que pensar bastante para julgar Muitas raças diferentes, uma exposição numerosa Fiquei muito feliz, encontrei bons amigos, bons cães e foi uma experiência sensacional Agradeço a Sinofilia por estar cobrindo esse evento Como sempre, um grande trabalho Abraço para todos Gente, sábado, penúltimo dia do show das Filipinas Morto descansado, mas estou aqui para mais um dia de exposição E eu me desdobro, eu mostro o meu cachorro, eu crio conteúdo para vocês E ainda divulgo a Sinofilia Brasileira através da revista Cães de Fato A revista Cães de Fato é distribuída aqui por mim E tem uma receptividade enorme pelos asiáticos Todos são muito curiosos para conhecer a Sinofilia Brasileira E os que conhecem adoram ver os cães brasileiros Não é à toa que muitos cães brasileiros são exportados Ou seja, são importados por eles para cá, para a Ásia E se tornam grandes vencedores Então, sábado, vamos acompanhar Dia 20 de janeiro, vamos acompanhar o penúltimo dia de exposição comigo Bora, vem! Gente, a beleza está em pequenos detalhes, né? Olha esse arranjo, essa ornamentação aqui, ó Todo, todo ele de plantas naturais Lindo, né? Impressionante como todo o acabamento desse show É feito de uma forma para agradar, para impressionar Para que fique tudo belo e maravilhoso Preparando para entrar aqui, a quita americana Gente, uma curiosidade aqui da Ásia A Sinofilia, ela é muito dinâmica, né? E às vezes até pouco previsível E até curiosa Por exemplo, né? Akita é uma raça japonesa, o Akita Inu Uma raça tradicional japonesa, né? Famosa no mundo inteiro Com a história do Hachiko, por exemplo Que originou aquele filme com o Richard Gere, né? Sempre ao seu lado Porém, a versão americana do Akita Chamada de Akita americano É muito mais popular nas exposições de cães aqui na Ásia Então, na Indonésia, por exemplo Você tem um grande número de cães da raça Akita americano Aqui nas Filipinas O número de Akita americanos é maior do que do Akita Inu Então, por incrível que pareça A versão americana do Akita Ela é mais popular e mais comum Se encontrar aqui nas exposições da Ásia E olha que eu falo com segurança Porque não é a minha primeira exposição na Ásia, né? Já venho frequentando esse ambiente aqui há bastante tempo E queria dividir com vocês essa curiosidade E olha como a Sinofilia é plural, né? Aqui é um exemplo típico disso Bom, raça originalmente criada no Japão Adaptada ao gosto e às particularidades e aos interesses dos americanos E a partir do Akita japonês criou-se o Akita americano Então, uma raça construída nos Estados Unidos com origem japonesa O handler é argentino Esse cão é um cão italiano E a gente está numa exposição nas Filipinas E o juiz é um juiz inglês Super plural, gente Por isso que a Sinofilia é tão incrível Essa é uma raça que vem ganhando grupo aqui É o cão de Taiwan Cão de movimentação muito bonita Sempre com essa cauda em alerta Uma raça que eu admiro bastante Acho lindo São muitos vencedores aqui na Ásia Esse exemplar vem ganhando aqui na Grupo, né? Na exposição O grupo 5 é o grupo mais numeroso da exposição Então o maior grupo de cães é o grupo 5 Esse é um cão de Taiwan Nós tivemos um representante no World Dog Show Do Brasil em 2022 E agora na sequência O Thailandese Ridgeback Ou seja O Ridgeback da Tailândia Muitos conhecem o Disney Ridgeback O leão da rodésia Mas nós temos uma segunda raça Pouco conhecida no Brasil Chamada o Thailandese Ridgeback Com algumas características bem peculiares Essa cauda ereta Olhar primitivo Orelhas eretas E é claro, né gente? O que gera o nome da raça O Ridgeback Os pelos arrepiados nas costas Dá pra ver agora, ó Aqui o grupo 9, ó Filipinborn, ou seja Nascido nas Filipinas Então é uma classe especial Do grupo Apenas para cães nascidos nas Filipinas O vencedor é o Shih Tzu Obviamente o clube quer prestigiar a criação nacional E essa classe, ela existe em todos os outros grupos Muito legal, né? Bom dia, pessoal Esse é o sexto ano que eu venho pro circuito das Filipinas O circuito mais importante da sinofilia asiática Um dos mais importantes do mundo Um dos que mais atraem expositores a nível mundial E um circuito que tem uma repercussão muito grande Ou seja, você vencer aqui Te dá uma visão internacional enorme Então, se você quer participar daqui A nossa sinofilia Não deixa nada a desejar pra essa daqui Nós temos cães que podem ganhar aqui muito Podem ajudar vocês a comercializar seus cães pequenos Participe desse evento Junte-se conosco nesse esforço Junte-se conosco Quem lembra da pequenininha, pessoal? Treinando aqui No primeiro dia de evento Uma maquininha, né? Parece uma maquininha de dar corda Duelo de gigantes agora, hein? A Olga, russa Italiana Criadora de Jack Russell Na Itália Ela e o marido E Rebecca Cross, dos Estados Unidos Handler famosíssima de Terra E aí? Duelo de gigantes, hein? Qual o preferido de vocês? Gente, estou aqui com o João Paulo Mais um brasileiro presente João Paulo sempre elegante Mostrando o Papillon Criador de Papillon do Brasil Em parceria com a Gabi Feldman da Suíça, não é isso? Pra quem não conhece Quem acha que vocês vão lembrar desse rosto aqui João Paulo João Paulo teve um incidente Na Turquia, não foi, João Paulo? Na Turquia, em Istambulho A Turkish Airlines Durante um momento Acho que foram 10 horas de pânico Foram 18 horas 18 horas de pânico 18 horas A companhia perdeu os cães E João Paulo Teve uma crise de nervos Como a gente diz no Brasil Um ataque fundamentado, claro Pelo amor de Deus Mas isso viralizou no mundo todo Saiu nas mídias e nos jornais Do mundo inteiro Então vocês devem lembrar desse episódio Até a Xuxa comentou, não foi? Até a Xuxa Que susto, hein? Foi uma experiência terrível Terrível E só a gente que viaja com cachorro Como, por exemplo, a gente tá aqui Sabe a vivência e a dificuldade Mas espero que você não passe isso de novo Mas a gente tá sempre sujeito a esse tipo de situação Até porque a gente tá fazendo uma viagem intercontinental E qual é a tua experiência de estar aqui, João Paulo? É uma grande oportunidade de fechar os títulos dos cães E eu sou muito feliz Gente, são 4 dias 3 shows por dia 12 shows E vocês estão ganhando todas as raças aqui Todas as raças Então tá, desempenho tá ótimo Obrigado, João Paulo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Do Philippines Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto